Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu vou fazer um vídeo diferente para vocês, na verdade vai ser uma série nova que eu vou trazer aqui no canal Não sei quantos vídeos serão, mas vou trazer de vez em quando um ou outro Tá ok? Bom, a série vai ser Dicas para Youtuber Vou ensinar para vocês como faz gravação, como eu faço as transmissões na live E entre outras coisas que você coloca no canal Então vamos lá, a princípio hoje eu vou ensinar para vocês como vocês fazem a configuração do OBS Studio Para fazer gravações de suas gameplay Então já deixa aquele like e se inscreva no canal para mais conteúdo, tá bom gente? Então vamos lá Eu vou deixar um link na descrição, é o primeiro link que está na descrição Esse link é do Adfry É do OBS Studio, onde você pode fazer o download Clicando duas vezes nele vai abrir essa página Gente, só espera 5 segundos, tá? Aqui do lado direito, aqui perto do botão inscreva-se Espera 5 segundos E você clica em fechar propaganda E você vai direto para o site OBS Studio Já na versão 17.0.0 Para o Windows Você vai fazer o download, clicando no botão verde aqui Vai escolher o seu sistema operacional No meu caso é o Windows Ele já está instalado, mas não tem segredo nenhum gente É avançar, avançar, avançar e acabou Não tem muito segredo não Então vamos lá Vou fechar aqui Já vai melhor abrir outra guia E vamos clicar no OBS Studio Ele vai abrir Para vocês Totalmente em branco No meu caso aqui Deixa eu escolher isso aqui No meu caso aqui Ele está modificado Porque eu já utilizo ele para fazer as gravações das gameplays e das lives para vocês A princípio hoje é apenas gravação No próximo vídeo eu vou ensinar como você configura para a live Bom Eu criei um perfil novo Normalmente vem branco aqui Normalmente eu não crio um perfil novo para isso E eu criei só uma cena nova para mostrar para vocês como você vai configurar Você vai criar só uma cena nova aqui gente Igual eu fiz aqui Aqui as cenas onde eu começo as gravações Que é As lives normalmente O início da live Depois eu clico em live e jogo Onde vai começar já tudo aí As gameplay e tudo mais No caso aqui eu criei um perfil novo Apenas para mexer para vocês aqui em fonte Aqui você não precisa fazer isso Se você quiser fazer gente Escolha as suas Mas eu criei só novo Para mostrar para vocês como faz a configuração A parte mais importante é aqui na fonte Então você vai clicar no mais E você vai escolher o seu dispositivo de captura O que você quer fazer durante a live Você quer capturar a tela do computador Você quer capturar uma apresentação de slide Um site específico Uma placa de captura que você tem instalada Para jogar no PS3, PS4 E por aí vai Então aqui eu vou ensinar vocês A fazer a instalação da placa de captura Para ela começar a funcionar Deixa eu clicar aqui novamente Então você vai em dispositivo de captura Clicou no mais dispositivo de captura Vai aparecer essa tela Você vai colocar o nome Para esse dispositivo de captura E eu vou colocar Placa de captura Vai ficar mais fácil E dou ok E vai aparecer essa tela Nessa tela você vai escolher o seu dispositivo A minha placa de captura É uma AVMIDIA Então eu vou selecionar AVMIDIA Que na verdade não pode ser Essa configuração que eu uso Ela não está reconhecendo A de transmissão de live Mas eu vou manter ela aqui Eu vou mostrar para vocês qual que é Mas a princípio Essa é a gravação dela E aqui tem toda a resolução Se você configurou certinho Você não precisa mexer nisso Só se você quiser aumentar a configuração Você pode personalizar Isso aumenta a quantidade de FPS Resolução Tudo mais Aqui São O áudio Tudo mais Aqui eu não mexo em nada Gente Normalmente eu não mexo em nada Eu deixo tudo padrão E dou um OK Então quando você dá o OK Vai aparecer isso aqui para vocês A tela Ele vai sair Fora do tamanho Então você pode deixar no tamanho Que você quer Aqui já está capturando um jogo Que está no PS3 Que é Battlefield 4 Então aqui você configura Da maneira que você quer Ah está ruim Não estou conseguindo configurar Clica o botão direito de cima Transformar Ajustar a tela Pronto Já ficou do tamanho Que você quer E você quer visualizar Não quer Tem um olhinho aqui Que você marca para visualizar Ou não Então agora Clicando no mais Você vai colocar mais Algum dispositivo de captura Que você queira No meu caso Eu vou pegar A webcam Então vou colocar web Vou colocar facecam Porque eu já tenho Esse nome já cadastrado Então vai dar duplicidade Então aqui eu vou colocar Facecam Eu tenho duas vezes Facecam Cadastrada aqui No computador Vocês podem ver Eu tenho essa E tem a Logitech Eu só espero que a Logitech Abra aqui Porque eu acho que ela está Ativada em um outro dispositivo Porque eu estou gravando Com a tela Utilizando o Shadowplay Eu acredito que não vai abrir Mas eu vou colocar Essa webcam Mesmo Para vocês Não vou mexer em configuração Até porque ela já está configurada Aí vai aparecer assim Aqui você pode mexer Gente Você pode mexer Da maneira que vocês quiser Sempre clicando no botão direito Em cima dela Transformar E aqui você pode Transformar Transformar da maneira que vocês querem Editar Aumentar até a tela Estender Então eu vou editar a transformação Aqui eu posso ajustar O tamanho da maneira que eu quero Então por exemplo Eu quero Eu quero cortar a esquerda Aqui Eu quero cortar sem Ela vai começar a cortar Direita Vou colocar 50 Vou colocar 80 Por exemplo 80 Aqui eu vou colocar 200 Para ver se fica do tamanho certo 190 mais ou menos Ok E parte de baixo Vou colocar 50 50 70 Ok Deixei tudo isso aqui 190 80 70 Fechou Já está Facecam Aqui configurado Então você ajusta O tamanho que você quer E deixa na maneira Que você acha melhor Na tela do seu PC Então por exemplo Eu costumo utilizar Desse lado Você pode ver Que meu rosto está olhando Para um lado Que não é da tela do jogo Então simplesmente Você clica no botão direito Transformar Virar Horizontalmente Então já fica Com essa configuração Que fica boa Vocês mexem Da maneira que vocês acharem melhor Se você colocar A facecam Em cima Ela vai sobrepor O jogo Se você colocar Embaixo O jogo vai sobrepor Então vocês tem que Se atentar Nesse detalhe Se você quiser Colocar alguma animação Aqui na frente da tela É a mesma coisa Gente Clica com o botão direito Em cima do mais Você vai colocar Algum dispositivo Por exemplo Você quer colocar Um texto Onde está o texto Aqui Fonte de mídia Se eu não me engano É aqui Texto Não Aqui é uma animação Calma Deixa eu excluir Isso aqui Remover Cadê o texto Acho que é aqui Que é o texto É isso mesmo Então esse aqui É o texto Nesse mais Aqui Teste Clicou negro Duas vezes E vai aparecer Essa tela Para vocês Então o que você Coloca o texto Que você quer Teste Ou coloca Inscreva-se No canal Eu estou dando espaço Porque ele fica menor E aqui você pode Colocar a cor Que você quer Fonte Então vocês podem Escolher a cor Que vocês querem Pode colocar Por exemplo Um azul Embaixo Colocar um gradiente Coloca uma cor Preta Por exemplo Então fica Dessa maneira Você pode Colocar um fundo Você pode Colocar o que Você quiser Então Esse texto Vai ficar aqui Ele está Aqui em cima Está muito preto Mas vamos Mexer nisso Ser isso na cor Branca Branca E vamos Colocar uma Fonte Que eu tenho Aqui Que se chama Nossa Fugiu o nome Agora Deixa eu colocar Aqui uma Fonte Aqui Diminui um pouco Para ficar maior E aqui A gente aumenta Da maneira Que a gente Quer Vai ficar Aparecendo Aqui embaixo No canal É que o jogo É muito escuro Tá bom Gente Então não dá Para me Colocar uma Cor Bem Destacada Mas vocês Fazem Da maneira Que vocês Querem E aqui Você também Pode colocar A animação Vou colocar Aqui Direcional Aqui Destaco A cor Aumentar Um pouquinho E a animação Eu só não me recordo Onde está a animação Gente Realmente Isso aqui Eu vou ficar Devendo para vocês Mas tem uma parte De animação Bem nesse texto Que você pode Colocar Ah Eu acho Que é filtro Então tem um Sinalzinho De mais Aqui embaixo Ó Rolagem Então você pode Colocar uma animação Aqui Onde você quer Que fique rolando Ao contrário Aqui Então você pode Colocar A tela do meu PC É muito grande Então fica Desse jeito Assim Então ó Fica Passando Então aqui Você ajusta Também Para ele ficar Pegando a tela Inteira Então vai ficar Desse jeito E você regula Botão direito Filtros E aqui Você regula A velocidade Que vocês querem Se quer que desça Suba Vocês colocam Da maneira Que vocês acharem Melhor E você não quer A animação Só fechar Aqui o olhinho Que já fica Tá bom Gente Então Esse aqui A princípio É O inicial Para vocês Poderem fazer Suas gravações É Antes de você Iniciar Sua gravação Vou mostrar Para vocês Algumas abas Na verdade É uma aba Só Eu não vou Me aprofundar Muito No OBS Porque vocês Querem coisa Rápido Então Eu vou Mostrar O que Eu faço Normalmente Então você Preparou Sua tela Essa sua tela Que você quer Transmitir Para as pessoas Então Vamos lá Você vai Configurar Configurações Em geral Não tem Nada Aqui Que você vai Mexer Steam É uma coisa Para o próximo Vídeo Saída Aqui Que é a parte Importante Gente Aqui Você vai Precisar Saber Qual é a Qualidade Da gravação Que você Quer Fazer Aqui Você vai Escolher O 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 Vídeos A Qualidade A Qualidade Você pode Colocar Alta Qualidade Tamanho Médio Ou A Mesmo Que A Steam Isso Aqui É Streaming Aqui É A Quantidade De Bits Eu Costumo Utilizar Isso Aqui Somente Para Transmissão Então Eu Tiro Isso Aqui Você Pode Colocar Qualidade Alta Extremamente Grande E Eu Costumo Fazer Em Então Não Vai Me Afetar Em Nada Então Coloco Alta Qualidade Tamanho Médio Formato MP4 Que É Melhor Aqui Você Coloca O Melhor De Configurar Eu Deixo Dessa Maneira E Clico Em Aplicar Áudio Aqui É O Áudio Facecam O Áudio A Placa De Captura Aqui Você Configura Tudo Só Que Eu Costumo Não Mexer Aqui Nessa Parte Eu Mexo Lá Na Tela Onde Está Fazendo A Imagem E Aqui É Se Principal Meio De Comunicação Dispositivo De Áudio Ou Alto Falante O Microfone Você Configura Isso Na Sua Máquina Você Escolhe Qual Que É Melhor Para Vocês E Pronto Vídeo Aqui É A Base Da Sua Tela O Que Você Está Vendo Você Está Vendo Uma Tela Dessa Desse Tamanho Só Que Está Em Configuração De HD Mas Eu Quero Transmitir Em Full HD Por Exemplo Então Você Coloca 1920x1080 E A Qualidade De FPS Que O Seu Jogo Roda Para Rodar Em Uma Configuração Dessa O Computador Tem Que Ser Muito Bom Para Gravar Eu Costumo Gravar Em HD Ou 30 FPS Clica Em Aplicar Aqui São As Tegas De Atag Se Querer Configurar E Aqui Em Cima São As Prioridades Aqui Normalmente Eu Utilizo Somente Na Streaming Fazendo Live Para Vocês Então Aqui É O Inicial Gente Você Fez Essa Configuração Configuração De Vídeo Para Tamanho Do Seu Vídeo O Seu Microfone Seu A Sua Saída De A De A E A Qualidade Você Já Fez Quase Tudo Para Você Poder Fazer Sua Gravação Segundo Passo É O Que Eu Tive Um Problema No Início Do OBS E Acredito Que Ainda Esteja Porque Eu Utilizo Uma Placa De Áudio Externa Não É A Placa De Áudio Do Meu Provo Computador É A Placa De Áudio Externa Para Minha Qualidade Fica Melhor Microfone Então Tem Um Mixer Aqui Esse Mixer Você Vai Mexer No Atraso Do Microfone No Meu Caso Meu Microfone Tem Um Atraso De 14 Então Eu Coloco 14 Aqui Para Não Dar Nenhum Problema Então Você Faz O Atraso Que Você Quero Nota Você Faz Teste Para Para Achar O Ponto Certo No Meu Caso 14 E Você Fecha Aqui Então Agora Vou Mostrar Para Vocês Como Faz A Gravação Bom Gente Para Iniciar A Gravação Antes De Isso Tudo É Ver Qual É A Altura Que Está O Seu Microfone E Qual A Altura Do Jogo Vocês Podem Ver Que Bem Aqui Embaixo Do Mixer Eu Estou Falando E O Microfone Está Capturando Meu Áudio E Aqui É O Áudio Do Jogo Então Você Vai Regular Esse Áudio Jogo Da Maneiro Que Você Acha Melhor Normalmente Qual É A Regulagem Legal O Jogo Está Bem Baixinho E O Seu Microfone Está Mais Igual Eu Fale Faço Teste Do Atraso Também Na Sincronização Aí Vocês Fazem É Tudo Questão De Teste É Tudo No Mix Aqui Microfone Aqui Praca De Captura Face Can Se Tiver Microfone Vocês Recomendo Vocês Desmarcarem Deixar No Zero E Dextop Se Estiver Escutando Por Exemplo Alguma Música Você Pode Colocar Alguma Música E Aqui Vai Fazer A Maneiro Que Você Achar Melhor Se Quiser Deixar Um Pocinho Mais Alto Que A Altura Do Jogo Um Pouco Mais Baixa Vocês Ajustam Da Maneiro Que Você Achar Melhor Qualquer Coisa Que Tocar Na Sua Área De Trabalho No Seu Computador Questão De Áudio Vai Começar A Sair Aqui Então Vocês Toma Cuidado Ou Quando Vocês Colocar Música Regula Isso Antes De Começar A Gravação O Que Eu Recomendo É Vocês Não Utilizarem Áudio Durante As Gravações Porque Vocês Podem Colocar Isso Depois Na Edição Agora Você Não Quer Fazer Isso Quer Jogar De Uma Vez Deixar Pronto Então Seja Do Gosto De Vocês Tá Bom Fez Isso Simplesmente Você Vai Clicar Em Gravar E Vai Iniciar A Gravação Já Vai Começar Aqui Embaixo A Contagem Das Suas Gravação Vai Capturar Meu Audio A Captura Do Jogo Vai Falar Para Vocês A Qualidade De FPS Que Está Gravando E Também O Uso Da CPU Que Uso O O OBS É Uma Opção Existe Outras Opções Ex Split Utiliza A Própria Placa De Captura Ela Também Faz Essa Função Para Você De Fazer Live Gravação Bem Fácil Não Precisa Utilizar Isso Agora Se Você Quer Fazer Coisinha Mais Profissional Colocar No Webcam Ajuste De A Tudo Mais Você Já Pode Utilizar Aqui Fechou Isso Aqui Para parte de captura de gamer de jogo se você quer capturar sua área de trabalho simples gente clica aqui no mais clica em capturar terra coloca um nome colocar abreviado para não pegar monitor e aqui vai aparecer a tela do seu monitor você escolhe o monitor que você quer eu vou pegar esse monitor que é a minha segunda tela então aqui eu ajusto ajustar a terra como o meu segundo monitor não é em full hd e vai ficar dessa maneira então depois eu ajusto ele da maneira que eu quero beleza eu vou deixar ele abaixo da tela do jogo então vou desligar aqui o captura do jogo vai ficar só meu monitor se você falar no monitor não tá legal na tela do meu monitor no meu caso é porque a resolução do meu monitor secundário é ruim tá não é um monitor em full hd meu monitor principal que é o que vocês veem normalmente aí que vocês estão vendo e já é pega essa terra inteira só não consigo fazer isso porque já está sendo gravado pelo obs studio pelo shadow play então aqui pelo monitor você também pode ajustar a mesma coisa gente é uma transformação livre você pode limpar a transformação aí você regula da maneira que vocês querem se vocês querem só não quer tirar de trabalho vocês vão lá e ajusta da maneira que vocês achar melhor igual aqui ó pronto posso deixar da maneira que eu quero não tem erro nenhum é sempre simples e fácil e aqui durante a transmissão durante a gravação você pode pular você não quer capturar nada quer capturar facecam tira o texto quer tirar você tira tudo só pra captura captura capturando o jogo e aqui vai lembrando que a ordem que você coloca aqui é o que vai sobrepor então vem primeiro o texto depois vem o webcam depois vem a praca de captura e depois vem o monitor você vê um ao outro você vai tirando um de cada vez estava quase esquecendo um detalhe aí antes de encerrar aqui pra vocês é você encerrar a gravação clica aqui ó em parar beleza pagou aqui ó vai lá na pasta onde está salvado seu vídeo e lá você já vê como ficou tudo mais lembrando gente faça teste faça teste com seu microfone faça teste na questão do atraso do áudio do jogo o áudio da música que está em fundo tudo que você for fazer faça teste não saiu legal direto o vídeo faz outro mas faz teste antes faz um teste no início não precisa gravar a gameplay inteira pra vocês poderem ver se ficou legal ou não faça teste primeiro pega um trechinho grava ver se ficou legal você acertou o ponto aí sim você começa a gravar aqui você captura todos os áudios do desktop que é da do computador então se você por exemplo abrir um skype ou abrir um ps e também vai capturar então você faça da maneira que você achar melhor aí fechou gente estava esquecendo de falar isso beleza gente então essa é a dica de hoje espero que vocês tenham gostado dependendo do feedback desse vídeo no próximo eu vou ensinar vocês como fazer a transmissão de live corretamente fazer uma transmissão legalzinha sem erro fechou como que eu faço tá bom então já deixa aquele like se inscreva no canal se você é novo espero contar com a participação de todos aí no comentário no like escrevendo também até o próximo vídeo e fui e aí e aí